Para além dos efeitos negativos, a guerra na Ucrânia pode ser uma oportunidade para o Brasil ampliar as exportações de milho. Isso porque os governos ucranianos e russos limitaram os embarcos de vários produtos agrícolas, inclusive de milho. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia estão em quarto e quinto lugar entre os maiores exportadores mundiais do grão. E o Brasil ocupa a terceira posição. A gente vai ampliar agora esse assunto com o nosso comentarista Glauber Silveira, que fala para a gente direto de Brasília. Boa tarde, Glauber. Como é que fica a oferta mundial de milho sem a Rússia e sem a Ucrânia? Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila. A Ucrânia é um importante fornecedor, sim, de milho. A Rússia, de trigo. Então, é muito importante. No caso, a Ucrânia exporta mais ou menos 35 milhões de toneladas de milho. Para você ter uma ideia, quase 9 milhões de toneladas foram para a China. E isso é importante. Isso da safra passada. Então, agora, você imagina que em abril eles começariam a plantar uma nova safra, tanto de milho quanto de trigo lá, com essa guerra. Que confusão vai ser isso no mercado? Por isso, os preços ficaram bastante altos. E todo mundo, do mesmo forma que o fertilizante, as pessoas estão procurando se abastecer fora da Rússia, fora da própria Ucrânia, que também fornecia, no caso, a Ureia. O que acontece? Estão procurando novos fornecedores. Assim, também está se procurando o Brasil. Então, vários contratos estão sendo vistos. As trades, por exemplo, que tinham já, inclusive, o fornecimento de produto que estava na Ucrânia, estão buscando se abastecer agora em outros países, como é o caso do Brasil, que nunca embarcou muito milho nessa época, também está embarcando. E isso é positivo para o Brasil. Mas, por outro lado, também há toda uma preocupação com o mercado interno. Então, é por isso que é preciso equilibrar isso tudo. É claro que nós viemos para uma safra, a gente tem um potencial enorme de produção de milho. Nós podemos, com certeza, em dois, três anos, dobrar a nossa produção de milho. Mas, para isso, precisa de um insumo importante, que é o fertilizante. Tinha uma reunião agora, há pouco mais cedo, com o pessoal do Fósforo, no caso, de Altazes, lá, que, inclusive, voltaram do Canadá, agora, com a ministra. E ele nos dizia que, mesmo que a licença saia hoje, a operação começa daqui a quatro anos e meio. Então, veja que dificuldade nós temos. E o milho, ele precisa muito de potássio. Então, por isso, nós temos uma oportunidade, sim, o Brasil tem essa oportunidade. Independente de Ucrânia, o mundo, a cada dia mais, precisa de mais milho. Todo ano, há um aumento, porque há um crescimento populacional, as pessoas acabam comendo mais. Muitos países vinham num crescimento, numa melhora do poder aquisitivo, como é o caso da China. E daí, isso é o maior consumo, no caso de grãos, em particular, do caso do milho. Lembrando que o milho é importante, não só para a alimentação humana direta, mas também, no caso, para a alimentação animal. Então, todo suíno, toda ave, todo bovino, tem uma parte de milho, uma parte importante, a gente usa mais milho. Então, por isso, Priscila, é uma oportunidade para o Brasil, realmente, existe isso. Tanto que você pode ver, a Espanha, que tinha restrições aí, colocava essa questão ambiental toda, que se fala tanto, que se prega, meu Deus do céu, agora que tem dificuldade, todo mundo cortou. A União Europeia está abrindo mão de algumas restrições que ela colocava com relação ao Brasil. A mesma coisa, a Espanha também tinha algumas restrições para importação. Já abriram, porque, opa, se abasteceu na Ucrânia e agora não tem onde abastecer. Então, agora pode tudo. E não é o caso. Então, é importante, até esse momento, para a gente aproveitar do Brasil. E nós mostrarmos que o Brasil é altamente sustentável, tanto no fornecimento, quanto na questão ambiental. É uma oportunidade, mas nós temos aí um dever de casa enorme para fazer. Eu acho importante, Priscila, não posso deixar de deixar claro aqui, a importância do abastecimento interno. Importante, todos aqueles que consomem o milho, lembrarem que o milho é um produto que é exportado também, é uma comorte, então é preciso fazer contrato antecipado. E aí, quero chamar a atenção aqui da Conab, da responsabilidade da Conab tem também voltar a ser uma companhia de abastecimento. Voltar, de repente, a adquirir milho para ter um estoque mínimo regulador, todo mundo, o mundo inteiro faz isso, e nós aqui no Brasil vamos ao contrário. A Conab virou um órgão de inteligência. Nós estamos cheios de inteligência nesse país. Agora nós precisamos de segurança alimentar. E a Conab não está fazendo o seu trabalho. Está na hora, presidente. Por favor, vamos tomar ciência da importância do Brasil ter um abastecimento para atender, principalmente o pequeno, o médio que está lá, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e precisa de milho. É isso aí, Priscila. Apelo feito, Glauber. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Uma boa quarta-feira para você.